Assim como toda jovem, Gilmara, que era do estado de Alagoas, tinha um plano, um sonho, se mudar para Patos de Minas e conseguir um emprego. Há cinco meses morando na cidade, Gilmara namorava há três meses com o Diego Rezende, um homem que, segundo a delegada responsável pela investigação, era bastante possessivo. Pelas informações que a gente obteve, ela veio para Minas Gerais, especificamente para Patos, a procura de emprego. Tinha alguns amigos, que eram considerados família, mas na verdade eram amigos, cresceram juntos, que já estavam em Patos de Minas, então ela veio há mais ou menos cinco meses, estava morando, veio, chegou a morar com eles e conheceu o autor no trabalho. Pouco tempo depois, logo que ela chegou, ela conheceu ele e há cerca de dois meses eles estavam morando juntos. Pelos depoimentos que nós ficamos sabendo, ela já tinha sido agredida fisicamente, e algumas vezes, porque esses amigos chegaram a ver o rosto avermelhado, as pernas machucadas, e o laudo, na verdade, de necrópsia constata, lesões há mais de 24 horas, então quer dizer que já tinha alguns dias, e não só no dia do fato. E fora demonstrações, assim, de muito ciúme, de colocar a pessoa vigiando no trabalho, afastar ela dos amigos, que é um dos sinais que a gente tem de relacionamento abusivo, tomar conta do celular dela, em alguns momentos que os amigos conversavam com ela, estavam desconfiando que não era ela que estava respondendo as mensagens, então, assim, infelizmente, o que se demonstra é que era mesmo um relacionamento abusivo. Ainda de acordo com a delegada, Gilmar estava com um namorado e outros dois amigos. Um deles foi embora e ficou apenas um rapaz, com eles na casa onde estavam bebendo. Em certo momento, Diego teria pedido ao homem para se relacionar sexualmente com a sua namorada. Ao ver a cena, o homem teria se irado e agredido a namorada a pauladas, facadas e chutes até a morte. Era uma menina simpática, muito quieta, aparentemente até um pouco tímida, e que ele mandava nela, busca isso, traz um copo, traz uma cerveja. Em relação ao ato mesmo, ao ato sexual, não ficou muito bem claro se teria sido um acordo de todos ou se foi, mais uma vez, ele determinando que isso acontecesse e ela iria participar. Ele chamou, vem aqui no quarto, e lá no quarto ele já foi despindo as roupas e vamos fazer. O rapaz acaba que, ali envolvido, falou, vamos ver o que vai acontecer, né? Até que desenrolou nesse fato. Tinha uso de faca, ela estava com várias lesões. Várias lesões, provavelmente mais de um objeto, um cabo de roubo, outro pedaço de madeira também, um pouco mais grosso do que um cabo. Tinha uso de faca também e alguns hematomas, há algum tempo já que a gente não tem nem como definir o que seria. O laudo do Instituto Médico Legal constatou que Gilmara morreu por falta de sangue no corpo. Ela teria sido espancada e até pedido por socorro ao namorado, que foi tão frio que não atendeu os pedidos da jovem. Toda a cena teria acontecido na presença do outro jovem envolvido no homenagem, que estava preso em um dos quartos. Foi um fato muito marcante, um trauma muito grande vivido, porque foi de extrema violência. Eram pauladas, golpes, com muita força. Ele falou que o barulho era assustador. E pelo local a gente vê que sim, que tinha sangue esparramado no quarto todo, não só no colchão, nas paredes, até no teto tinha sangue. E ela pedia para parar, para parar. E quando já tinha cessado as agressões, ela no chão, ela ainda pediu para ser levada para o médico. Ela pediu para estar tomando água. Então ela ainda tentou, de alguma forma, pedir uma ajuda, um socorro, mas foi negado pelo autor. Assustado, o jovem convenceu o Diego, namorado de Gilmara, a cessar as agressões. Porém, o que Diego queria mesmo era ajuda para ocultar o corpo de Gilmara. O jovem resolveu acionar a polícia e contar tudo o que tinha acontecido. Convenceu ele a sair. Vamos ali tomar um ar. Nós estamos trancados aqui já há várias horas. Vamos ali respirar um ar fundo, ver o que a gente faz. Porque, na verdade, ele falou, você não sai daqui enquanto você não me ajudar com essa situação. Ele queria porque queria que ajudasse com o corpo dela. Então ele conseguiu falar com ele, para eles darem uma volta, eles respirarem um ar fundo, um ar puro, para ele pensar o que poderia fazer. Na verdade, a tentativa dele de sair daquele ambiente, que ele estava trancado lá há várias horas. E aí eles foram na casa de um amigo, e de lá ele conseguiu simular que a família dele iria buscar, ele ficou com medo e fugiu, e ele ficou. Ele deixa claro no depoimento que, a partir do momento que ele viu que ela já estava morta mesmo, ele não aceitava levar, ele disse, vamos levar ela para o hospital? Não, jamais, não vou levar. Ele viu que, infelizmente, não tinha jeito de salvá-la. Ele pensou, agora eu tenho que tentar me salvar, e outra, eu quero contar o que aconteceu. Esse é o terceiro caso de feminicídio com requintes de crueldade em Patos de Minas só este ano. No dia 29 de abril, a lojista Keila Cristina Miranda, de 38 anos, estava trabalhando quando o ex-marido invadiu sua loja e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Keila chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas, com um tiro na cabeça, acabou não resistindo. Ronan Custódio, autor do crime, fugiu, mas foi preso dias depois. No dia 7 de agosto, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Valda Helena Soares de Freitas, de 53 anos, foi morta pelo marido, Hernani Soares Caetano, de 59 anos, com golpes de faca, por um homem que era bastante possessivo e violento. Em todos esses casos, as mulheres viviam debaixo de uma submissão de um companheiro manipulador e controlador. A delegada explica que, em qualquer caso de controle emocional, chantagem e até mesmo ameaça, a mulher pode denunciar o companheiro. São relacionamentos, na grande maioria, abusivos, são tóxicos, e a gente pede uma alerta para as mulheres. Quando começar o mínimo sinal, um ciúme, chantagem emocionais, invasão da sua privacidade, que é tomar conta da sua vida, do seu celular, controlar a roupa que você veste, vamos acender o sinal de alerta, porque esse relacionamento não vai acabar bem. Vamos tomar cuidado, vamos se cuidar, e diante de qualquer agressão, de qualquer ameaça, procurar a delegacia de polícia, fazer a denúncia, representar nos casos em que a lei exige representação, para que casos tão brutais como esse sejam evitados.